Bom, nós estamos aqui na Praça de Bom Jesus dos Pobres. Essa praça muito bonita, gostosa. Aqui onde tem um povo cordeiro, povo bom. E é por isso que eu venho sempre aqui pra Bom Jesus. Certo? Se você vem a Bom Jesus passar um final de semana, se eu venho aqui pra passar o dia, tem aqui esse bairro e restaurante Três Irmãos. É de uma família maravilhosa que eu conheço aqui. Certo? Aqui saem sempre boas comidas, frutos do mar. Sai tudo aqui. Certo? O preço é maravilhoso. É o melhor da praça. Eu recomendo ao povo de feira que venha pra aqui. Certo? Aqui na Praça de Bom Jesus, bar e restaurante Três Irmãos. Aqui está o proprietário, que é um homem que gosta da pinda, de pássaro, de tudo. Me fala aí do seu restaurante. O que que sai geralmente aí, seu Eurico? Olha, aqui no restaurante nós servimos frutos do mar. Temos camarão, tem o filé do siri especial. Temos vários tipos de peixes, carne de suína, carne bovina. E aqui o cliente, ele escolhe o prato e diz como é que ele quer e o prato vai ser feito ao critério do cliente. O senhor trabalha com a sua família? Positivo. Trabalho aí eu, minha esposa e duas filhas. Ele trabalha com a família dele pra receber a sua família? Positivo. É um ambiente altamente familiar, muito gostoso, delicioso. E eu recomendo aqui na Praça de Bom Jesus, aqui, bar e restaurante Três Irmãos. Aqui é o lugar certo. Onde você come bem, paga barato e sai feliz fazendo amigo. Onde você come bem, paga barato e sai feliz.